Talvez você pense que sabe meditar, mas o que é essa meditação que você pratica? Para que ela serve? Para se acalmar e dormir melhor? Isso é um tipo muito superficial de prática. A meditação indiana tradicional nunca teve o objetivo de melhorar a saúde física ou mental. Ela foi desenvolvida para atingir a sabedoria. E sabedoria não é conhecimento. É algo bem diferente. Na meditação do Yoga de Patanjali, você desenvolve a sua Budi, que é a porta de acesso à sabedoria infinita, a qual todos os antigos sábios tiveram acesso. Hoje em dia, poucas pessoas conhecem e praticam esse tipo de meditação. Mas você pode sim ativar a sua Budi e adquirir uma porta de acesso a essa sabedoria ilimitada. Mergulhe no estudo teórico e principalmente prático do Yoga de Patanjali. Isso vai transformar sua vida. Namastê. Mergulhe no estudo teórico. Mergulhe no estudo teórico. Mergulhe no estudo teórico. Tchau, tchau, tchau.